Falando sobre criança, é direito garantido a criança o registro civil. Até pouco tempo, apenas o pai podia registrar os filhos recém-nascidos pela lei. Essa incoerência foi corrigida com uma nova legislação que já está em vigor. Agora, ambos podem realizar o processo, mas as alterações trouxeram algumas dúvidas. E se o pai não souber da existência da criança? E se ele for desconhecido? Uma mãe pode dar o nome do pai sem o consentimento do mesmo? Polêmico, não? Então, perguntas que nós vamos responder agora, porque recebemos aqui no estúdio o advogado do Recevil, Felipe Mendonça. Felipe, boa noite. Boa noite. Você estava me explicando aqui anteriormente que na prática aqui em Minas as coisas já funcionavam. Mas assim, a lei, ela buscou corrigir mesmo assim uma incoerência? Vamos dizer, a letra trazia uma incoerência? Certo. Na realidade, essa lei, que é a 13.112 de 2015, ela fez apenas uma leitura constitucionalizada ali da lei de registros públicos. Ou seja, ela equiparou no rol de declarantes do nascimento o pai ou a mãe. Mas antes isso já existia. A mãe, ela perfeitamente poderia comparecer até uma serventia de registro civil e declarar o nascimento de seu filho sem a presença do pai. Mas só constaria esse nome no assento do nascimento, ou seja, no registro civil ali do nascimento, se o pai estivesse presente ou se ambos fossem casados. E agora, de fato, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Uma mãe, esses processos às vezes acontecem até perto da maternidade, bem próximo, mas uma mãe hoje, como que funciona para essa mãe? Ó, hoje é um procedimento bastante simples. Já é possível que a mãe, na própria maternidade, faça ali o registro de nascimento do seu filho, porque hoje existe um sistema integrado de unidades interligadas, que ela já pode ali sair com sua certidão de nascimento, que foi uma evolução bastante interessante. E, paralelamente a isso, a mãe pode comparecer, sim, ao cartório de registro civil, sozinha, munida da DNV e declarar o nascimento de seu filho. Mas, repito, caso ela não seja casada com o pai, é necessário que o pai esteja presente ou, então, se vala de algum dos instrumentos de reconhecimento de paternidade. Uma certidão de casamento é o suficiente nesse caso? Exatamente. Nesse caso, a mãe comparecendo sozinha, casada e apresentando a certidão de casamento é suficiente para que... A união estável, aquele documento também proporcional de união estável, é aceito ou não? Não, a união estável não, porque, na realidade, a escritura pública declaratória de união estável só comprova uma situação de fato. Ela é reconhecida judicialmente. Então, se levar na serventia a escritura pública de não estável não seria suficiente. Ok. Então, a gente entendeu que hoje esse direito está corrigido. Agora, vamos supor que a mãe, ela queira exercer o direito de dizer que não é o pai. Quem é o pai, ela não quer dizer. Ela registrou, enfrentou a gravidez sozinha e, nesse momento, é uma escolha. Ela tem o direito de não informar o pai? Como é que é essa história? Ela tem o direito de não informar o pai. Caso a mãe compareça a essa serventia de registro civil e munida da declaração de nascido vivo, que é o documento do hospital, ela vai ter ali que preencher uma declaração em que ela vai declarar quem é o suposto pai ou, então, caso contrário, ela vai declarar que não quer dizer quem é o suposto pai. Ela preenche essa declaração lá e isso é encaminhado para o juiz de direito tomar providências. Agora, indo para a justiça, isso não protege e não impede, posteriormente, um processo de identificação. O fato, por exemplo, dela naquele momento estava chateada, não quis falar o nome do pai, etc., fez a declaração. Manhã ou depois, é um direito da criança conhecer o pai, é uma luta que a gente até tem um judiciário empenhado nessas causas de reconhecimento de paternidade, mais de 5 milhões de crianças que não possuem o nome dos pais nas suas certidões e ele quer ter esse reconhecimento. Não impede uma coisa, não está ligado com a outra. Exatamente, não. O próprio registrador civil é bastante empenhado nesse sentido de ajudar a população para poder reconhecer essa paternidade. E o judiciário, da mesma forma. Então, a qualquer momento, por exemplo, o pai pode comparecer à serventia de direito civil e declarar que é seu filho ou, então, a mãe pode declarar quem é o suposto pai para que seja feito esse procedimento. Aí, estão problematizando e criando para os nossos telespectadores justamente esse exemplo. Aí, supondo que ela tenha, claro, nesse momento ela vai afirmar uma suposição. A mãe tem a convicção, mas ela tem que afirmar juridicamente que seria uma suposição. Nesse processo do registro, já pode ser dado um encaminhamento, por exemplo, para o judiciário? É, exatamente. A partir do momento que ela declara quem é o suposto pai, ela não tem certeza, mas ela pode falar quem é o suposto, quem supõe que tem aquela paternidade ali. Ela pode fazer isso. O registrador civil está apto a receber esse tipo de informação e vai encaminhar isso para o Poder Judiciário para tomar as providências necessárias. Segue o processo normal. Exatamente. Vai ter um rito lá, judicial, onde vão ser colhidas provas, se for o caso, o exame de DNA, colheita de prova testemunhal. Tanto o acordo, a conversa, tudo começa. Acordo, tudo. Tudo isso. Agora, vamos ampliar aqui um pouquinho essas discussões sobre a questão dos registros civis, porque a gente até tem umas novidades aí, que talvez os nossos telespectadores não tenham usufruindo das maravilhas tecnológicas. Os nossos cartórios estão integrados? Hoje a internet já está ajudando o pessoal aí a resolver isso? Com certeza. Os registradores civis, eles já vêm informatizando a serventia e com isso vários benefícios a gente observa aí para a população. Hoje é plenamente possível que através de um esforço árduo dos registradores que passaram a digitalizar o acervo, ou então passaram a constar também em sistema próprio as informações dos registros, é possível que o cidadão faça solicitação de uma certidão através de um site específico e ele pode receber na sua casa aquela certidão de nascimento. Felipe, vamos esclarecer isso direitinho, porque às vezes as pessoas não têm perigo de golpe, não têm nada de ilegal, até porque as pessoas falam assim, olha, como é que é? Eu consigo mesmo a certidão que eu quiser? Como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode requerer uma certidão de uma outra pessoa? Como é que é a comprovação? Como é que funciona isso? É certo. Hoje qualquer cidadão pode comparecer em uma serventia de registro civil e solicitar a certidão do outro. Quando você diz serventia, é qualquer cartório? Qualquer cartório, perdão. É, exatamente. É o jurídico aí, né? Mas assim, qualquer cartório de registro civil. É, exatamente. Então qualquer cidadão pode comparecer ali no cartório de registro civil e solicitar uma certidão. Certo. Hoje ele pode fazer isso da sua casa. Ele pode acessar o site, um site específico, que é registrocivilminas.com.br e através desse site ele vai fazer um cadastro e automaticamente o cidadão vai fazer ali uma pesquisa para verificar onde está o seu registro de nascimento. Lembrando que até a data de hoje os cartórios já informaram os registros do período do ano de 1985 até hoje. Portanto, a gente já tem um acervo aí que pode ser feito uma pesquisa através desse site que eu citei é bastante relevante. Só para a gente confirmar aqui, é o registrocivilminas.com.br registrocivilminas.com.br Aí, por exemplo, para ter esse acesso digital é até de 1985 para cá. Isso, exatamente. Alguns oficiais têm feito um trabalho bastante satisfatório e já até informaram um tempo maior. Então, pode ser que aquele cidadão encontre ali o seu registro de nascimento, muito embora tenha nascido anteriormente a 1985. Aí ele faz uma requisição e esse documento é entregue legalmente, emitido legalmente como se ele tivesse ido a um cartório. É, exatamente. Aí ele vai verificar, o cidadão vai verificar se aquele registro dele foi localizado ou não. Caso tenha sido localizado, automaticamente ele já pode fazer a requisição para que a certidão seja remetida diretamente para a residência dele. Obviamente, vai ser gerado um boleto para que o cidadão paga, mas esse boleto nada mais é que as custas da certidão com o envio postal e uma taxa de administração. Caso não seja localizado o registro, é possível que o cidadão preencha o formulário e o cartório do registro civil, o oficial vai responder para ele se localizou ou não aquele registro e vai gerar esse boleto para o pagamento. Como se fosse um aspecto, parte para o manual. Fora desse período, é como se o site intermediasse o contato com o cartório e ele vai fazer essa busca manual e tentar ajudar. Exatamente. Ok. Felipe, muito obrigado pela entrevista, viu? Uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigado.